Como é bom a gente ser querido Pois só é assim quem pensa em Deus quando amanhece Como é bom a gente socorrer a quem padece Eu que já andei nas madrugadas E já fui o dono das calçadas Pra todos aqueles que me excederam a mão Dividi meu coração Hoje me recebem nos salões iluminados Cabelos prateados Mas eu não vou mudar Pois eu me apresento com o mesmo violão Olha o Paulão E o mesmo coração Que ainda tem amor pra cá Eu que já andei nas madrugadas E já fui o dono das calçadas Pra todos aqueles que me excederam a mão Dividi meu coração Dividi meu coração Como é bom a gente ser querido Hoje só é assim quem pensa em Deus quando amanhece Como é bom a gente ser querido Como é bom a gente socorrer a quem padece Eu que já andei nas madrugadas E já fui o dono das calçadas Pra todos vocês que me excederam a mão Dividi meu coração Dividi meu coração Dividi meu coração Dividi meu coração Obrigado.